Olá amigos, aqui quem está falando é Paulo Inoforça e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Bom, hoje eu vou começar o vídeo falando de uma ferramenta bastante interessante que me auxiliou e me auxilia muito. Principalmente que eu sofri, algum tempo eu sofri um acidente na mão e até hoje ela fica doendo um pouquinho. No entanto, estou fazendo algumas manutenções, mas temos pontos, pontos a ser observado com, depois de um ano e quatro meses com essa belezoca aqui da Enrio. Aqui está se relacionando de uma chave de impacto que favorece bastante. Olha aí a sua bateria, belezinha? Bom, temos alguns pontos a ser observado com essas belezocas aqui. Primeiro, vamos ver aqui. Essa aqui é a chave de impacto da Enrio. Vamos olhar com algum certo tipo de atenção aqui nos seus dados técnicos. Bom, aqui está se falando que é a TE-SI18-li. Eu acho que é isso mesmo, 1-li. Eu acho que é isso mesmo. Então, aqui temos todos os seus detalhes, como aqui, olha, se eu consigo melhorar a imagem aqui. 18 volts. Temos a velocidade de 0 a 2.300 por minuto. Então, quer dizer, aqui temos velocidade gradativa que favorece bem. Estamos falando de um mandril de um quarto de polegada. Bastante interessante e outros atributos aqui que favorece bem, tá? Bom, pedindo para Deus o manual. Só que aqui as coisas mudam para com essa máquina aqui. Vamos falar um pouco sobre essa belezoca aqui. Tudo que ela favorece aí nos mínimos detalhes. E o que ela me proporcionou todo esse tempo, esse período de uso. Bom, aqui temos esse mandril encaixe muito rápido, né? Que a gente se encontra por aqui. Que favorece bem para você que quer agilidade. Ou está com a mão um pouquinho danificada. Temos alguns pontos. Vamos ver aqui. Para isso, eu vou pegar esse porta-bits com diversos exemplares de bits. E aqui eu vou pegar um convencional. Ah, sim. Por que não pegar aqui um que tem uma traseira diferenciada? Porque senão não vai dar certo. Aqui é essa traseirinha. Porque se eu pegasse um que tem uma traseira sem a cinturinha, para essa ferramenta não se encaixa bem. Tem que ter essa cinturinha aqui. Porque se você for colocar aqui, ó. Mesmo que você empurre para dentro e ele segura um pouco, ó. Ele pode soltar. Quando você vê essa cinturinha aqui, você colocou aqui dentro, aqui, ó. Puxou? Travou. Não solta mais. Isso é um ponto muito importante. Bom, o que essa ferramenta proporciona aqui? Facilmente você consegue colocar com uma mão só. Você tira com uma mão só e coloca com uma mão só. Assim, sem precisar de utilizar as duas para poder tirar e colocar os itens, os componentes. Isso favorece bem. Bom, não parando por aí o seu design compacto, né. Por ser uma chave de impacto, não precisa ter todo aquele mandril mais bruto. Mas se você quiser colocar o mandril para colocar diversidade aqui, mais diversidade, você pode colocar aqui simplesmente o mandril que tem essa mesma traseira aqui, que já existe, provavelmente eu já mostrei no canal, tá. Você compra o mandril que tem essa traseirinha aqui, chega aqui. Mandril assim, aperto rápido. Ou três oitavos ou meia, encaixa aqui, pronto. As possibilidades aumentam. Não parando por aí, temos mais pontos com essa ferramenta aqui. Bom, aqui temos uma parte de ilumínio para não superaquecer o motor. Temos diversas saídas estratégicas de dissipação de calor. Por que isso, Paulino? Aqui estamos falando de uma chave de impacto. Mas temos pontos. Para isso, eu vou encaixar a bateria para vocês entenderem o que acontece aqui. Lembrando que essa ferramenta aqui tem regalias, tá. Bom, uma chave de impacto é uma coisa mais bruta. Essa aqui estamos falando de 140 de newtons. Então, favorece bem. Alguns apertos que eu não conseguia fazer, é aqui que se encaixa muito bem. Você chega, manipula a ferramenta e ela faz o aperto para você. Muito interessante. Outro ponto positivo que temos aqui é o triplo LED que temos aqui na frente. Aqui, ó. Ela realmente clareia a sua manutenção. A velocidade gradativa dela é muito precisa. Mas temos pontos. Ao longo do período de uso, eu percebi que ela não ter um ajuste de tóric faz com que ela seja precisa para algumas coisas. Temos diversas regalias. O modo de impacto dela é diferenciado do que o modo de impacto das outras. Ela oscila, ela aumenta e abaixa a força gradativamente para poder desatarraxar ou apertar algum parafuso mais bruto que seja. No entanto, temos pontos. Uma regulagem de torque faz com que, dependendo da situação, ela não parta o parafuso. Alguns parafusos, quando você utiliza ele diversas vezes, ou algumas vezes, eles ficam cansados, esterçados, assim dizendo. Então, quando você for apertar ou afrouxar, é perigoso que eles partam. É por isso que, dependendo da situação, uma parafusadeira convencional com regulagem de torque se encaixa melhor. Mas, quando estamos falando de coisas muito brutas, é essa aqui que se encaixa bem. Esse tipo de ferramenta. Essa aqui me salvou de apuros, fazendo diversos tipos de manutenção automotiva. E agora, trazendo agilidade em fazendo, mexendo com madeira. É uma ferramenta muito boa. Já tem profissionais comentando no canal que estão utilizando essa ferramenta e estão achando uma mão na roda. Temos mais pontos com essa ferramenta. Ela tem uma área toda emborrachada que favorece bem aqui na empunhadura. É uma ferramenta que não é tão pesada. Apesar que estamos falando de aqui, o motor é carvão ainda. Ela tem toda essa parte emborrachada para dar precisão e robustez para a sua manutenção. Olha, você vê a robustez dela. Ela chega a mexer na mão quando aciona o gatilho. Bom, olha a robustez aqui na frente. Os parafusos brutos que temos aqui. Junto a essa carcaça de ilumínio. Junto a essa de plástico que favorece bem. Bom, a anatomia favorece bastante. Outro detalhe que temos aqui é a bateria. A bateria de 2.2 ampera de lítio-mium. 18 volts, né? Bastante interessante. Essa aqui é daquela linha que consegue encaixar essa mesma bateria em outros exemplares de ferramenta da Enriu. Bastante interessante. Hoje em dia temos diversos exemplares da Enriu disponíveis no mercado. Esse aqui é mais um. Esse aqui que eu escolhi a dedo, né? Sendo uma ferramenta, a minha é de chave de impacto. Tá pra chegar outra. Mas essa aqui é bastante interessante. Tem diversas regalias. Essa história de mais LEDs aqui favorece bem. Temos pontos, né? Pra uma coisa muito bruta, né? Vamos supor que vai um torque mais excessivo. Como se for uma roda aí mais bruta. Bom, dependendo do torque ali empregado, essa aqui não dá conta. Dependendo dá. Então temos pontos. Depende bem de qual tipo de torque foi empregado ali na roda. Mas em geral está me servindo bem. Essa ferramenta não me deu nenhum problema. Já estou vendo alguns profissionais aí. Diversos vídeos e comentários, né? Profissionais utilizando em vídeos de festificados, né? Sempre está utilizando. Sempre que eu falo, estou reparando nas ferramentas se ela ser utilizada. Então estou vendo muito essa aqui. Estou vendo também outra que muitos comentam. A polêmica 48 li solo. A carvão também. Até mesmo a Brushley também da Enrile. Temos alguns pontos em relação a talvez... Como se diz? A garantia, né? Nunca precisei. Então está de boa. Estão só de um ano e quatro meses. É muito tempo utilizando a ferramenta. Eu faço trabalhos de elétrica automotiva, né? Alguns em mecânica mesmo. Então me favoreceu bastante. Então no meu carro ou para fora. Alguns trabalhos também. Aqui estou começando a levar essa aqui para a alvernaria pela agilidade. O tamanho favorece, né? Então dá para você utilizar tranquilo essa ferramenta. Até por enquanto eu gostei. Aqui eu já mostrei os dados que favorecem bem. Pois é, essa ferramenta eu indico sim. É uma boa ferramenta. Ela vem com um clipe aqui para cinto de utilidades. Que favorece bem para as suas manutenções. Ela tem um verso reverso tranquilo. Ela tem aqui um certo tipo de textura aqui no sua empunhadura. Junto a... Como se diz? Com esse... Esse design que favorece. Olha só como é que prende bem a mão. Olha. Você fica preso. É difícil escapar aqui, ó. Olha esse dedo aqui. Que interessante. Olha como é que se encaixa bem a mão. Para você ter precisão ali na sua robustez. Bom, hoje só foi um vídeo falando sobre essa chave de impacto. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe e deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Essa ferramenta eu achei show de bola, mas... Olha só que interessante. Essa ferramenta aqui, nesse exemplar de bateria 2A, tem aqui indicando porcentagem de bateria. Aqui favorece bem. Aqui está indicando que está todo vapor e ela desliga automaticamente para economizar a bateria sistema. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Ferramentinha, mão na roda. Fui!